Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Estamos de volta com o Lado B Pra você que ligou agora, não tomou nenhum chopp ainda, nada Pegue uma cerveja na geladeira, porque hoje temos um poeta especial Chico Dacil, tá aqui com a gente É não, Renato? É isso aí, Chico, só pra gente situar, né, você fez um grande sucesso Não sei se é o maior, podemos chamar assim, pandeiro é meu nome Foi o seu maior sucesso? Olha, eu acredito que é o samba mais forte, é o sucesso assim mais forte Que te dá muita personalidade, te identifica muito Ele é muito personalizado, é a cara de Chico Dacil, porque Eu sempre brinco, às vezes, quando eu tô por aí com o interesse, com o público Eu digo que agora eu vou cantar o meu hino nacional Por quê? Porque é uma música conhecida por todos e em qualquer parte do Brasil Você toca bandeiro? Em qualquer canto, não, não toco O que eu toco é tamborim Tamborim eu toco mais ou menos, violão E por que essa pena do bandeiro? Quando ele era meu nome, ele foi inspirado na música O Surdo De autoria do Paulinho Rezende Quando é meu surdo, parece-me surdo Muito bem Aí eu e meu parceiro Venâncio, eu tive Venâncio Esse surdo, se você prestar atenção, ele tem um verso que ele diz Amigo, que ironia dessa vida Ando e choro na avenida, pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você, aqui dentro do peito, uma dor Me destrói Você me entende? Eu achei isso muito interessante Eu digo, mas tu, olha, na realidade quem apanha, literalmente, bem mesmo É o coitado do Paulinho Ele apanha de pau lá, de pau a pé É verdade Como os militares batiam nos cidadãos Na época do governo de exceção Dava tapa na cara antes pra se identificar Cala tua boca aí, pai Baseado nisso, eu conversando com o Venâncio Nós, então, o Venâncio, que é um homem que fez o último Paulinho Arara Eu deixo, meu cara, ele muito inspiradíssimo É pernambucano, né, Venâncio? É pernambucano O meu parceiro, né Ele disse, pô, Chico, a ideia é muito boa Vamos trabalhar isso? Vamos Então, quem é o pandeiro? Fizemos uma analogia O pandeiro é o cidadão brasileiro Mas eu digo, pandeiro não é absurdo, mas é o meu nome Não me chamam surdo, mas aguento fome O pandeiro não come, mas pode apanhar É lindo, é lindo, é uma analogia Isso se você se reportando lá, né No tempo da ditadura, da reação O antropológico ia falar, mas podia apanhar Ele não estava com a fome e tal, mas não podia se manifestar Apoia primeiro, né Genial, genial Aí no final, batuqueiro, batuqueiro Cantando samba, pode bater Aí pode bater Aí, claro Só que o samba pode E logo no início a gente faz essa brincadeira com o surdo Sensacional Falaram que meu companheiro, meu amigo surdo Parece absurdo, apanha por tudo Ninguém cantar samba sem ele apanhar Aí não viram que o seu companheiro, o amigo pandeiro Também tira coco do mesmo, fala a mesma língua, do mesmo coqueiro É genial E apanha sorrindo pro povo cantar Aí é que vem, né Pandeiro é o cidadão Pandeiro é meu nome Pandeiro não é absurdo, mas é o meu nome Não me chamam surdo, mas aguentos Aí tem um recado pro Planalto Você cantando, tocando e batendo na gente Passando por tudo tão indiferente Não conhece a dor do instrumental É o povo Muito legal Foi muito sutileza A gente juntou uma família É a família brasileira É genial Definitivamente um hino nacional do povo brasileiro Agora, tem uma questão interessante, Renato Eu quero dizer que o mérito maior nessa letra é do meu parceiro, Renato Rapaz É isso que eu vou resolver aqui agora, definitivamente Ver meus amigos aqui do lado B Já falecido Vão ser testemunho de uma coisa interessante aqui Que hoje aqui você vai assumir definitivamente sua condição de poeta Eu vim de branco Eu só receio poeta de branco Tiago de Mello elogiou uma letra minha recente E ele disse pra mim que era uma verdadeira poesia Foi quando eu Vim realmente me achar um pouco poeta Por que você não assumiu sua condição de poeta? Vamos confessar isso pro nosso amigo do lado B Realmente eu ainda não tenho ainda Não consigo assimilar isso Mas eu fico feliz Eu gosto de que me chame a... Adoro, não vou mentir não Mas eu ainda não consigo conceber Eu não sei nem como é que começa uma poesia na realidade Eu sou muito franco nessa coisa Mas eu leio muito o Carlos Heitor Antônio Antônio Porque ele tem uma coisa a dizer Eu não sei nada disso Então ele está escrevendo Eu acho que eu pareço um pouco com ele nesse sentido Mas eu gosto Que me chame de poeta Eu adoro Quem é que não gostaria? E outra Eu sonhei com isso também A gente sempre sonha Mas eu ainda não... Mas eu... Enfim, né? Eu não gosto de ver a chapa Você tem disciplina pra criar? Não sei Isso aí é que eu gostaria de saber Eu li o Pablo Neruda Tiago de Mello Eu gosto muito das Margaridas Tiago de Mello Fazer escura Mas eu canto também Eu gosto muito Mas na hora de criar Na hora de compor Você tem alguma disciplina? Eu gosto do Shakespeare Eu acho que também é um grande poeta Eu gosto dos filósofos Grandes filósofos Os estrategistas de guerra Eu acho que por aí Eu gosto de... Que é repertório, né? Você vai incluindo É, a gente vai incluindo Mas existe um momento Você fala assim Não, agora eu vou Ou a coisa vem Ou você tem algum momento Aquele especial Que você se fecha Vou tentar criar Como é que funciona O processo criativo Do Chico da Silva Como é que ele elabora Essas obras-primas Essas pérolas Que a gente está vendo aqui É, ele pode acontecer Tudo naturalmente, né? Sim Eu costumo dizer Que é uma coisa É uma... É uma... A inspiração É... Junto com a transpiração Eu acredito que a inspiração É o que começa tudo, né? E depois a gente vai fazendo Naturalmente A pesquisa Eu já falei aqui Vou repetir Mas a inspiração tem que vir Tem que vir É o que a gente chama De menstruação poética Menstruação poética De repente Vem a menstruação poética Aí você tem que trabalhar E tem que ter um trabalho Em cima disso Esse trabalho naturalmente Aí depois você transpira Às vezes você tem uma frase Na cabeça Tá ali na tua mente Pô, eu vou usar Recentemente Eu ouvi uma frase Muito bonita Que é Preciso ir mais além O que é preciso ir mais além? Eu resolvi Eu acho que eu gostei disso Você sair daquele Aquela mesmice Tem que sair daqui Eu preciso dar um passo Saio um pouco Saio um pouco mais daqui Isso deu um Um clima legal Então eu Levei Você escreveu alguma coisa sobre isso? Escrevi Escrevi alguma coisa sobre isso Pode dar pra gente Primeira mão aí É demais É Eu digo sim Preciso ir muito mais além Conhecer Não posso esquecer De cuidar mais de mim Aí vem Asas ao vento É em primeiríssima mão Aqui é o lançamento do lado B Essa coisa que diz Asas ao vento Minha liberdade Sente de amor De felicidade É um momento de mudar de vida Com raça, coragem, firmeza E atitude Meu coração diz Que é tempo de sorrir E amar A razão me diz Que é tempo de partir E andar Meu coração diz O poema deu a dica O que você vai fazer agora? Essa que eu tinha O Tiago de Mela Disse que era um poema Lindíssimo Aí eu digo Eu cheguei em casa E falei Agora eu me sinto poeta Porque o Tiago de Mela Me deu O Tiago achou Uma poesia muito bonita Eu fiquei feliz De ele Claro Imagina Agora eu já posso Me achar poeta Mas ainda com uma certa Já está acabando o tempo de novo? Já estamos chamando o break de novo Rapaz, meu Quando o papo é bom A coisa pode se estender Passa muito rápido E vamos depois desse pequeno break Voltar com as coisas Do nosso grande poeta Chico da Silva Obrigado Uma boa média Que não tem Teu garçom Passa o favor De me trazer de pressa